Regala o arco e lhe facilita o choro e a definição Se bem acelera a definição, a realidade é que também o arco lhe queda mais fácil demais Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Ai, se eu te pego, 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 ai, se eu te pego